Paz deus a todos, agora eu vou realizar o sorteio em parceria com o Lúcia Vels, que é de um terno. Lembrando que o ganhador, ele deveria marcar uma pessoa nos comentários. Pode fazer vários comentários, mas cada comentário deveria ter um amigo marcado. Tem que seguir a página da Lúcia Vels e a página CCBNs Oficial. Demorou para eu conseguir um site aqui para sorteio? Hoje no Instagram está mais difícil conseguir sortear. Mas nós encontramos aqui a página sorteador, nós vamos realizar por ela. Quem ganhar vai poder escolher a cor, o tamanho e o modelo disponível na loja da Lúcia Vels. Ela vai entrar em contato com o ganhador e vai falar para ele, vai pedir a numeração e a cor que a pessoa deseja. O ganhador pode dar o terno para o pai, pode ser para uso próprio. Se for uma mulher, uma irmã, que ganhar, ela vai poder escolher o tamanho para o esposo, assim por diante. Tá certo? Então vamos então para o site do sorteio. Estamos aqui no site, gente. Carregamos a publicação. Essa publicação deu 4.300 comentários. Agora nesse horário aqui, 3h30 da tarde. Eu peguei e cliquei na publicação e já carreguei. Tá aqui, ó. As curtidas e os comentários. Já carregou os comentários, tá tudo aqui carregado. E agora a gente vai fazer o quê? Só clicar aqui para realizar o sorteio. Então preste atenção que não tem outra forma da gente sortear a não ser dessa aqui. Vou clicar aqui e realizar o sorteio. Aí, ó. Já apareceu a pessoa sorteada. Ó, Rose Souza.Fit. Ela anotou aqui, esse é o comentário dela. Ela marcou a Dayene. Dayene Neyzen. Então a ganhadora foi essa pessoa aqui, ó. Rose Souza Fit. Ela marcou. Ó, Rose Souza Fit. Beleza? Agora eu vou entrar no Instagram aqui para ver se essa pessoa está seguindo as duas páginas. Vou clicar aqui. Já pesquisa aqui. Rose Souza. Fit. Isso. Deixa eu ver como está escrito lá certinho, para ela não acabar errando. Peraí, gente. Rose. André Line Souza.Fit. Rose. Ai, meu Deus. Onde está ele está aqui? Aqui. Rose. André Line Souza.Fit. Apertar aqui. André Line Souza.Fit. Está aqui, ó. É muito ruim entrar pelo notebook, né? Ó, está aqui que ela segue a gente. Deixa eu ver se eu consigo ver os seguidores pelo... Aqui. Seguindo. Aqui é a Lúcia Vels. Ela segue a Lúcia Vels. Então, parabéns. A página... Rose. André Line Souza.Fit. É a mais nova ganhadora de nosso sorteio. Então, é isso, gente. Deus abençoe. Quem não ganhou, não fique triste. Vai ter mais um sorteio. A gente vai ver como que a gente vai fazer o sorteio do relógio. É o relógio da harmonia. Já era para a gente ter feito esse sorteio. Mas houve um imprevisto. Nós adiamos um pouco. Mas vai ser realizado o sorteio do relógio. Não sei se dá para ver aqui, ó. Nosso relógio aqui. Em cima. Da harmonia. Tá bom? Então, essa é a ganhadora do terno. Parabéns, Arroz e Souza. Nós vamos entrar em contato para falar as orientações. O que é necessário para que o terno chegue até ela. Aí, nessa semana. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E acompanhe nossas programações aí no Instagram. CCBN Soficial. E agradeço a Lúcia Vels por, mais uma vez, confiar no nosso trabalho. E realizar esse sorteio aqui junto com a gente. Forte abraço. E Deus te abençoe.